Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais Tipo de Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe aí nas perguntas e respostas, que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem vídeo novo no canal e para ser membro, o link está aí na descrição. Camiseta Shibu de Fishing Wear, camiseta do Lifestyle da Pesca para o seu dia a dia, no primeiro link aí na descrição do vídeo. É nossa loja, a gente é parceiro do Grupo Reserva, então qualidade superior em confecção, tecido, acabamento, estampa, logística deles também é muito, muito boa e muito rápida. Desculpa pela tosse, estou voltando de uma sinusite braba. E muitas estampas, a gente colocou lá para vocês, muitas estampas e cada dia a gente lança mais estampas para vocês. Dê uma olhada lá, uma ótima opção de presente para você e para o seu pescador ou pescadora favoritos. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre drone, né? E hoje na verdade eu quero dividir a minha dúvida e pedir opiniões para vocês que já utilizaram drone. Porque eu, por uma necessidade profissional, para pequenos takes, estou decidindo pela compra de um drone. E aí esse drone também vai servir aqui para o canal. E a grande dúvida, né? Entre as inúmeras dúvidas, são a questão de custo, a questão de praticidade, a questão de precisar de homologação ou não, a questão de confiabilidade e essas coisas importantes nessa questão do drone. Como eu falei, o meu uso profissional para ele não é algo tão avançado, são pequenos takes de corrida de moto e de eventos, né? Então, assim, não é algo tão avançado. E eu também não tenho um orçamento por conta de não ser um produto tão usado profissionalmente, eu não tenho um orçamento tão dilatado como o pessoal vai falar, ah, não, vai no Avata 2, vai nisso, vai naquilo. Que aí eu estou limitado a um orçamento razoável, não muito alto, né? E aí eu preciso de um drone com uma certa reserva de bateria e principalmente com segurança. Então, a gente tem visto muita coisa na internet, algumas coisas lá da China, né? A gente tem consultado vários e vários canais aí e aí eu percebi que na questão dos drones, dos canais de drones, muitos têm uma postura que alguns canais de pesca infelizmente tomaram, que é de pegar o produto, sempre falar bem e colocar o link de venda, né? E isso, por experiência própria do nosso mercado de pesca, me traz muita dúvida sobre as perguntas, não sobre as perguntas, sobre os contras principalmente desses produtos, né? Então, assim, na minha atuação profissional, tranquilo, é em área seca, beleza, mas e pescando? Eu pretendo aproveitar o equipamento e gravar alguma coisa de pescaria, gravar alguns takes na água e aí isso me traz uma grande, uma grande interrogação na minha cabeça, que é a confiabilidade disso, né? Eu tenho um que eu ganhei do Clebão, né? Um Phantom 2, tá com três baterias, é um drone já um pouco maior, mas tá com álcool de FPV, né? Que é de primeira pessoa, né? Tá com uma câmera melhor, então ele foi colocado um gimbal com uma GoPro, né? Então, assim, é um baita de um drone também, só que é um drone maior, é um drone que precisa de algumas autorizações, é um drone já um pouco mais antigo e essencialmente é um drone que foi idealizado pelo Clebão para FPV, né? Então, FPV é quando você coloca o óculos e é First Person View, ou seja, é visão em primeira pessoa, né? Então, é um drone que não é... Por exemplo, se eu for fazer sozinho uma imagem, complicou, porque eu só consigo em primeira pessoa, né? Então, eu tô procurando algo alternativo, e aí eu caí em alguns modelos da China, aí tem alguma coisa de DJI, tem alguma coisa de um monte de marca, e isso me trai, me causou uma dúvida absurda, né? Absurda. Porque você vai pra um drone da China, com GPS, com sistema de estabilização e com bateria extra, você vai pagar ali na faixa dos seus 1.100, 1.200, né? Que tenha um prospecto bom, né? 1.100, 1.200, geralmente vai chegar ali nos seus 1.500 com duas, três baterias, mas continua sendo algo da China, que você vai importar e pode ser que peçam regulações, anuência, né? Que eles estão chamando hoje em dia, anuência dos órgãos regulamentadores, ou seja, pode pegar na TEL, você precisa depois homologar, então, na TEL, isso acaba gerando um outro custo. A questão de garantia é a questão de imposto, né? Se a gente pegar um drone de 1.500 reais de compra lá, ah, tudo bem, eles estão mandando por fora declarando 20 dólares. 20 dólares, beleza, se for isso, passou, beleza. E se declarar cheio ou se uma tributação for maior? Aí complicou, né? Esses 1.500 vai virar quase 3.000 reais, 3.000 reais você compra drone de marca boa aqui no Brasil. Então é uma grande dúvida, pessoal, que tem me consumido esses dias, né? E eu preciso fazer essa compra, essa decisão, por conta desse evento que eu vou ter. Não posso demorar tanto para fazer essa decisão, essa compra e essa experiência. Essa experiência não, né? É essa aposta, né? Então vi muita coisa, com certeza, pessoal, Mini 2, Mini 3, Mini 4, enfim, Avata, tão fora do orçamento. Tá? Tão fora do orçamento. E aí eu gostaria de saber quem já teve drone, quem tem drone, o que recomenda. Se eles puderem, deixa aí nas perguntas e respostas, que isso ajuda muito a gente, vai ajudar muito a gente nessa decisão de compra. E uma outra coisa é, o que você acha, né? De a gente poder ter um drone para... Aí vocês vão falar, ah, mas Chibu, você coloca só vídeo de bancada, você só faz vídeo assim. A gente tem vídeo aqui no canal, vídeo de pescaria. E a gente tem, principalmente nos stories lá do Instagram, os vídeos de pescaria. Então, esse canal é um canal de reviews técnicos, de um bate-papo entre eu e vocês. É um bate-papo diário, todo dia às 18 horas a gente está aqui. Muito difícil eu conseguir gravar todo dia, mas é muito difícil também de eu falhar de ter um programa. Só eventuais problemas que eu não consegui gravar, que aí pulou um dia ou outro nesses anos e anos que a gente tem aí de vídeo. A gente é o maior canal em número de vídeos sobre pesca e assuntos afins no mundo, do YouTube. Isso a gente se orgulha disso, de ter criado esse compromisso de estar aqui com vocês. E aí, com a ideia de enriquecer essas experiências. Por exemplo, um drone, de repente numa feira, trade show, etc. De repente seria legal de ter alguma coisa de imagem de drone. Mas eu penso principalmente nas pescarias, né? Para que a gente possa ilustrar de uma forma diferente também as pescarias, tá? A gente já investiu em mais uma câmera que eu mostrei para vocês, que é a SJ11, tá? Que também tem um hindsight, muito show de bola. E agora a gente resolveu essa questão do drone, né? Lembrando que não vai ser só para a pescaria, né? Vai ser principalmente, vai ser para o meu uso profissional de pequenos takes. Mas, mas que também vai servir para mim na pescaria, tá? Então, aguardo aí sugestões, comentários, etc. E a gente avaliar aí o que a gente, para que norte a gente vai. Beleza? Obrigado. Na verdade, espero que vocês me ajudem, né? Geralmente eu falo assim, espero ter ajudado, espero que vocês me ajudem nessa decisão. Um abraço e até a próxima.